Fala galera, beleza? Eu sou o Beto e bom galera, hoje trago pra vocês novidades da atualização do Minecraft Poxed Edition Sim galera, hoje trago pra vocês novidades da próxima atualização do MCP Então já deixa o seu like aí embaixo porque sério, é muito importante mesmo A novidade de hoje galera tá super fera, então bora todo mundo deixar o seu gostei nesse vídeo daqui Bom, basicamente o que eu trago pra vocês hoje tem a ver com a atualização 0.16.0 Alpha Build 5 Sim, essa versão vai ser lançada nesse mês de outubro e já tem até data de lançamento E vocês sabem quando vai lançar? Vai lançar exatamente hoje essa nova atualização do MCP Sim, saiu lá no site da Mojang e tudo mais falando que a versão 0.16.0 Alpha Build 5 vai lançar hoje dia 7 de outubro Cara, eu tô muito embolgado com essa atualização, foi mesmo uma surpresa pra mim, eu não tava esperando uma nova versão do MCP Mas fiquem ligados, se essa atualização sair eu vou trazer aqui pro canal né E como eu tinha dito em vídeo anterior, onde eu falava da data de lançamento da versão 0.16.0 oficial Que vai ser dia 18 de outubro a versão oficial Lá eu falei que antes talvez iam lançar outras builds E tá acontecendo o que eu falei, olha já lançou, vai lançar na verdade A atualização 0.16.0 Alpha Build 5 hoje Então talvez lance outra build e tudo mais Até o lançamento da versão 0.16.0 oficial Mas bom, esse aqui foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado E se você gostou, deixe o seu like aí embaixo Que é muito importante mesmo Se inscreva aí no canal E não se esqueçam galera de tá acionando o sininho pra receber as notificações dos vídeos novos Mas é isso galera, até mais PEACE Tchau.